Música 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 E aí E aí E aí E aí Eu estou à frente. Eu vou fazer isso. Obrigado. É bom. Vamos. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? É isso. Vamos lá ver aface! O que é isso? Até Lieu a pessoa. Pode ser aqui. Aqui é esse lugar! Sim, por favor! Du, applauds nós, ele jáorous a bateria. Inman darkness negativity. EmCO verde! Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí?